Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que ele tá lendo aqui Por que que as últimas pesquisas são só Alguns nomes aqui Eu não entendi Que porra é essa Eu dou o detector Isso aqui é pra que? Pra esplanar? Vou clicar X aqui Pô, tá louco Que porra é essa Que isso Meu Deus do céu Vou parar de abrir isso aqui Por que que o filtro dessa porra aqui Caralho, site Mó X9 do caralho, irmão Que porra é essa Não sei É, tá bom Oi Oi Ah, tá Morreu Meu Deus do céu, cara Eu cheguei a engasgar aqui agora, velho Bateu preta Tchau, tchau Tchau O fú é se se ama, né? Tá. Mano, a gente tá... É porque tá... Tá dando fio, tá... Eu acho que tá dando fio essa porra, velho. Bati o gift, perdi o gift, tá? Opa, dropei. Dropei. Chama. Blood, é... É... Como é que faz? É Maze, é. O gift card é pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Então pessoal, o Tia Blackjack está com uma promoção de cashback por tempo limitado para o seu primeiro depósito de skin ou cripto. Você pode também receber 200 biacões após fazer um depósito e ganhar pelo menos 250 XP. E também está com um novo sorteio de um Soul Bleeder Tia 4 em Obscubra. Então corre lá, participe, entre o livro da Ursinha. Não perca tempo, tá gente? E bora participar desse sorteio. Acesse agora, link na descrição. Aquele Ote Servidor 3.11 Médio XP Rate Com itens e quests exclusivos Tá esperando o que? Desafie seus limites Prove seu valor na grande arena Aquele Ote Jogue agora Aquele Ote.com.br Sou Prisma Primeira vez que eu dropei isso Sou Prisma e Sou Core Aquele livro Querido? Aquele livro Aquele livro O que é que eu disse, mano? Ué? O que? Tá f*** vendo. Tá f***. Que susto, meu filho da p***. Caralho, mano. Parecia que tivesse uma barata, p***. Uma barata boa, né? P***, caralho. Tomei 7200 de DPS hoje. Caralho. Fala que eu sou tiltado, mas você não vê o erro dos outros, mano. Pelo amor de Deus. P***, você não transa aqui não sei o quê. Olha lá, se batendo de novo os cornos lá no sul. Meu Deus, velho. Tô fazendo no meio da sala isso. O Mets é tiltado. O cara é uns inúteis, mano. Puta que pariu. Mano, como é que pode uma agulha... Não, vocês estão de palhaçada se vocês falarem que eu sou tiltado. Vocês estão de palhaçada, tio. Olha a gameplay, mano. Olha a gameplay dos caras, velho. Aí os caras chegam em mim. O Mets é tiltado. Os caras fazem merda e ele fica bravo. Lógico, caralho. Olha as merda. Caralho. Inúteis, velho. Lógico, caralho. Lógico, caralho. Fácil, caralho. E aí, tchau. Está tudo bem. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri A batalha entre a luz e a escuridão está prestes a recomeçar. Conheça Astéria, um mundo com mais de 200 locais de hunt, que é outfits personalizados, arena de bestiário, recompensas por level, novo sistema de pesca, passe de batalha, nova fórmula de progressão de skills e a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Astéria. Crie já sua conta em astériaot.com.br E baixe agora. Então pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixem o like, ative o sininho e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos.